Eu conheço mosquito da dengue, eu conheço mosquito normal que pica a gente e a gente fica todo machucado. E conheço pernilongo, que é o mesmo mosquito, pernilongo é mosquito. E o mosquito, qual a utilidade do mosquito? Para chegar meia noite, hora da manhã, ficar uiii, pá, 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 não adianta, vai para a terra, pá, não adianta, bota o baigão, fico gripado com o baigão. Então eu não sei a finalidade do mosquito, não tenho finalidade, não sei, só a medicina que pode saber. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Mosquitário do Instituto de Bioquímica Médica da UFJ, nós criamos o mosquito Aedes aegypti com toda a segurança. Esses mosquitos são fornecidos para os 10 grupos de pesquisa que o utilizam, por sua vez, como modelo experimental aqui no nosso instituto. O objetivo de todos esses grupos é compreender os aspectos da biologia bioquímica desse inseto com a intenção de gerar novas ferramentas moleculares para seu controle e bloqueio da transmissão de doenças humanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL